E a Procuradoria-Geral da República diz ao Supremo Tribunal Federal ser contra investigar o presidente Jair Bolsonaro pela gestão da pandemia. Vamos conversar ao vivo com a repórter Paola Cuenca, diretamente da Capital Federal, que vai trazer detalhes dessa informação pra gente. Paola, o que foi que disse a Vice-Procuradora-Geral da República sobre esse caso, sobre essa questão? Lindor Araújo, Vice-Procuradora-Geral da República, é quem assina essa manifestação da PGR junto ao Supremo Tribunal Federal por conta de uma queixa crime subsidiária que foi apresentada pela Avico, Associação de Vítimas e Parentes de Vítimas da Covid-19. Nessa queixa crime subsidiária que foi apresentada, a Avico aponta a possibilidade de Jair Bolsonaro, presidente da República, ter cometido diversos crimes. Alguns deles, inclusive, que já haviam sido apontados pela CPI da pandemia. São crimes como o perigo para a vida ou saúde, infração de medida sanitária preventiva, incitação ao crime, emprego irregular de verbas públicas e também prevaricação. Essa queixa crime subsidiária é um tipo de queixa crime que pode ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal quando se considera que não houve uma ação por parte do Ministério Público. Seja porque o Ministério Público pediu o arquivamento de um inquérito policial, ou então não realizou diligências, ou até mesmo não apresentou uma denúncia sobre um fato que já estava colocado ali para que o Ministério Público fizesse análise. Como, de fato, diversos crimes que estão sendo elencados pela Avico. A Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado no sentido de não apresentar uma denúncia, de fato, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, essa foi a estratégia, o meio utilizado pela Avico para apresentar essa nova queixa a crime. Acontece que a Vice-Procuradora-Geral da República, Lindor Araújo, escreve no seu parecer que não vê qualquer mínimo indício que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tenha dificultado, obstruído ou agido de alguma forma que pudesse impedir ou prejudicar o combate à pandemia de Covid-19 como um atraso na aquisição de vacinas. Coloca, inclusive, Lindor Araújo, que a vacinação aqui no Brasil começou em um tempo apropriado para a realidade do país e que também não foi um tempo de muito atraso ou dificuldades em comparação com diversos outros países desenvolvidos.